Bom, o pessoal aqui do setor Vila Pedrosa entrou em contato com a redação do Jornal Populacional pra mostrar aqui o descaso aí da Prefeitura Municipal de Sérgio com relação aqui ao setor deles aqui. Tá por aqui a Gisele, né? Gisele de quê? Gisele Maria Ribeiro. Gisele, qual que é a sua reclamação em relação aqui ao seu setor, a essa rua, a Avenida, a Rua Industrial? Avenida. Avenida Industrial, qual que é a sua reclamação? É porque a boca de lobo está entupida, né? E a água fica parada há muito tempo, mais ou menos duas horas, pra água evacuar do local. Muitos buracos, muito sujo, muito lixo. Bom, o morador disse pra gente aqui em off que qualquer chuvinha que dá, isso aqui é alagado de água, né? Como o pessoal pode observar nas fotos, é tirada pelos moradores aqui e você reclama, você pede uma solução à Prefeitura pra que ela venha aqui e solucione o problema. Pra quando chover, não haver essa quantidade de água parada aqui na venda do seu comércio? Isso, isso. As crianças ficam brincando na água suja. É, e acaba atrapalhando aqui a venda do seu sobre-espanho, a venda do seu comércio aqui? Sim. Acaba influenciando muito, né? Porque tem muita gente que não vem por causa do barro, da água parada. Quando é água, não tem como passar. Depois dá uma água, vai embora, mas aí o barro. É muito barro? Muita lama? Muito barro. Que desce de cima, né? Do setor e para na porta com a água e o barro. Mas vocês já estiveram na Prefeitura reclamando, pedindo a solução? Já ligamos lá, já pedindo pra poder arrumar, mas não adianta. Não adianta? Por várias vezes vocês já ligaram e não resolvem? Já. E o que que eles dizem? Que não tem material, né? Pra trabalhar. Não tem material? Não tá tendo gente suficiente pra trabalhar. Não tá tendo gente suficiente. Aí acaba que vocês têm que ficar prejudicados com essa situação? A gente apagou pra limpar a boca de lobo ali umas três vezes, mas não é dentro da boca de lobo. Eu acho que é nas manilhas que tá cheia de barro.